Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago um vídeo a provar toda a gama de gelados proteicos da Prozis. Então, antes de mais nada, se és novo aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui vais encontrar muitos vídeos de alimentação, treinos, vlogs, muita coisinha mesmo. Espero que seja para ficar. E eu hoje trago um vídeo a provar toda a gama de gelados proteicos da Prozis. A Prozis tem, de facto, muitos gelados proteicos, muitas opções, sem dúvida. E eu hoje trago, basicamente, duas gamas dos gelados proteicos que eles têm, porque eles têm mais. Eles têm, por exemplo, o Melty. Têm aqueles que eu adoro, simplesmente, aqueles de pauzinho, por exemplo, que já recomendei N vezes. Mas neste vídeo eu trouxe, basicamente, duas gamas que eu acho que são as mais simples, no sentido de mais interessantes a nível nutricional, para experimentar e vos dar feedback. Uma das gamas tem oito sabores, e a outra gama tem três sabores. Na minha opinião, não fazia muito sentido separar este vídeo em dois, para fazer uma prova de três gelados apenas. Então, juntei neste vídeo, e acho que vai ser interessante até comparar, a nível nutricional e de sabor, as duas gamas diferentes de gelados. E, basicamente, neste vídeo eu vou provar 11 gelados. 11. Podia ser 12, não é? Eu pensei este tempo todo que eram 12, quando eu fui a contar os gelados, eu 11, ao menos era 10 ou 12. Eu sou, assim, meio weird com números. Mas, de qualquer forma, trago 11 gelados para provar neste vídeo. E vamos lá ver como é que corre, e o meu feedback de cada um deles. Antes de irmos para a prova, queria só relembrar-te de duas coisinhas. Ponto número 1. Se queres ter 10% de desconto na tua encomenda da Prozis, usa o meu cupom ANA CRISTINA e ainda recebes ofertas maravilhosas. Além disso, durante este mês está a decorrer giveaway de 300€. É verdade, ao usares o meu cupom, ficas habilitada a ganhar 300€. Por isso, aproveita mesmo ao máximo. E, finalmente, se queres mais vídeos deste género, a provar alguma gama, algum produto, desmenta nos comentários e podes deixar já a tua sugestão, porque eu anoto tudo o que vocês dizem para eu fazer videozinhos de acordo com os vossos gostos e os meus. Então, admito que tive que esperar um bocadinho, porque eles chegaram hoje e estão mesmo ultra congelados e um bocadinho duros. Vou começar, então, pelo sabor Sea Salted Caramel, que é basicamente caramelo salgado. Por 100 gramas deste lado, tem 13 gramas de proteína e 186 calorias, o que não é imenso, honestamente. Isto tem caramelo pelo meio. Tem bastante sabor. Eu, normalmente, costumo gostar de gelados de crema salgado. Obviamente que não é super doce, porque lá está este gelado. Por cada 100 gramas, tem 24 gramas de hidratos, os quais açúcares são 4,6. Em termos de ingredientes, até acho que este não tem açúcares adicionados, a não ser no crocante de caramelo, que é logo açúcares. No resto, na própria massa... Massa do gelado? Não tem. Assim como acredito que os restantes também sejam iguais. Próximo sabor que vou experimentar é o Coconut & Chocolate. Admito que estou com expectativas um bocadinho altas relativamente a este. Apesar deste ter um bocadinho mais de calorias por 100 gramas, este tem 206. Todas elas são 13 gramas de proteína por cada 100 gramas de gelado. Hum, tira mega bem. Tem muitos pedacinhos de chocolate pelo meio. Vamos lá ver em termos de sabor como é que se safa. Ok? Ok, gostei mais deste. Gostei mais deste. Mas eu sou suspeita, eu gosto de fazer muito de coco. Gostei muito deste sabor. Vamos ao próximo. O próximo sabor que vou experimentar é o de cookies. Ok, muito curiosa. Vamos lá ver. Uh, parece que tem uma espécie de swirl de cores. Não é? Admito que eu não costumo ser a maior fã, pelo menos nos gelados que até agora provei. De gelado sabor a cookies. Tipo, nunca chega a estar no meu top. É bom, mas na minha opinião, para mim, não é nada por ela, hein? Gostei mais dos anteriores. Próximo sabor que vou experimentar é o de strawberry cheesecake. Strawberry cheesecake. Pronto, cheesecake de morango. Não estou com expectativas nenhumas para este, porque não gosto de chelar de cheesecake. Uh, tem aqui um morango pelo meio. Deixa-me só sacá-lo fora. Quero apanhar isto. Muito honestamente, surpreendendo pela positiva. Gostei mais do que o de cookies. Não sei, tipo, gostei mais do sabor, da combinação de sabores. Gostei mesmo da surpresa, por acaso. Eu estou já a fazer esta cara, porque o próximo sabor... Estou a limpar o gelo, para vocês conseguirem ver. O próximo sabor é chocolate chip and mint. E eu detesto gelados de menta, porque parece pasta de dentes, não é? Sou a única. Eu um dia comprei um de chocolate, parecia que estava a comer pasta de dentes com chocolate. Horrível. Não estou nada com expectativas altas, nem nada, nem... Por mim, nem provava este sabor, só porque já sei que eu não gosto de coisas de menta. Pasta de dentes autêntica. Pasta de dentes. É um grande não, para mim. Grande não. Para quem gosta de gelados de menta e chocolate, recomendo. Agora eu, não. Próximo sabor, Crunchy Peanut Butter. Vamos lá experimentar. Recordem-me, eu costumo gostar de gelados de manteiga de amendoim. Porquê que eu estou... Eu deveria saber, não é? Olha, parece que tem assim uma espécie de swirl também pelo meio. Crunchy, vamos lá ver. Tem crunchy, tem. Já aprendi aqui... Já estou a ver aqui uns crunchies. Crunchy, crunchy. Hum, sabe muito a manteiga de amendoim. É bem nice. Para quem gosta de amendoim, é muito, muito bom. Ih, tem um bué crunch aqui. Ih, que bom. Para mim é melhor que o cookie. Próximo sabor, um sabor que eu estou muito curiosa. Os dois últimos sabores são as coisas mais curiosas, por isso deixei para o fim. Surpresos? Não. Temos aqui o Caramel Macchiato, ou seja, eu suponho que tenha tipo aquele trava-café acaramelizado, então, já, tipo, estou com expectativas um bocadinho altas, espero não me desiludir, espero não me desiludir. Não me espera muito a café. Vamos lá ver. Finalmente um que me deu, de facto, vontade para meter-me lá dentro. Eu gostei de dar alguns gelados, mas nenhum deles foi aquele oh my god, tenho mesmo que comprar mais vezes. Este é muito, muito bom. Muito, muito bom. Mas eu adoro gelados de café, por norma. E agora, o último gelado desta gama, faltam mais três, mas é da outra gama, chocolate mousse. Eu deixei isto para o fim. Eu só espero não me desiludir, porque eu sou doida por mousse, principalmente mousse caseira, não gosto de mousse, daquelas instantâneas, eu adoro a mousse da minha mãe, super doce. Obviamente que também não estou à espera que esteja mega doce, porque lá está, é um gelado com menos calorias, praticamente sem açúcares adicionados, por isso também não estou à espera de uma coisa mega doce, como a mousse de chocolate da minha mãe. Mas estou com expectativas um bocadinho altas, porque é de chocolate, basta ser de chocolate para eu gostar, não é? Eu espero bem que não me desiluda. Por acaso parece mousse, por acaso em termos de textura parece mousse, o que é nice. Eu não sei se é para ter os outros sabores na boca, mas desiludiu-me, para caramba, não. O que é que está a fazer? Agora vamos para os últimos três sabores, que são de outra gama, que eu estou muito curiosa para experimentar. E em termos de tabela nutricional, honestamente o que eu tive a analisar, eles são bastante idênticos, são poucos os que têm mais de outras calorias, normalmente é tipo 202, 209, não é muito mais do que isso, e estes também são praticamente iguais. Mesmo em termos de proteína, todos têm 13 gramas de proteína, por cada 100 gramas, por isso esta gama parece-me tipo a gama anterior só com outro tipo de embalagem, porque em termos de tabela nutricional são super idênticos, em termos de ingredientes também super idênticos, não estou a perceber porquê que fizeram outra grama, honestamente gosto mais desta embalagem, acho muito mais apelativa, muito mais apelativa, podem fazer aquela gama toda com este tipo de embalagem, eu acho que ia resultar melhor. Mas pronto, o primeiro sabor que eu vou experimentar desta gama é o Lemon Pie. Eu fico chocada, como eu começo a perceber que eu adoro coisas de limão. Tem tipo um... o asso é para o meio e tudo. Olha, gostei bastante. E é viciante, digo-vos já. Próximo sabor, caramelized popcorn. Aliás, admiro-te que estes sabores desta gama, que são só três, todos eles, fico super... curiosa. Jesus! Quase me parti a mão. Engraçado, isto tem pedaços. Está que isto tem pipoca pelo meio? Não deve ter, deve ser caramelo. opa, estão-me a criar boas expectativas para o de sabor. Deixa para o fim também. Sabe, tem aquele trabozinho a pipoca caramelizada mesmo. último sabor e eu fiquei com expectativas baixas quando provei o outro chocolate e as minhas expectativas cresceram quando provei os outros sabores. Este é o do chocolate brownie. Tipo, quem me segue há algum tempo sabe que eu sou completamente doida por coisas de brownie. Eu adoro brownie, eu adoro a proteína de brownie, a farinha de aveia de sabor a brownie e brownie, brownie. Então, vou provar, vou provar e mega curiosa, opa, eu não quero que me desiluda mesmo. Ah, isto tem pedaços, ah, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ok, isto tem pedaços para o meio, isto tem pedaços. Então, vamos à decisão final, não é? Último lugar vai para, surprise, surprise, o de menta e chocolate. Para mim, é o, dou quatro, dou quatro, só por teres pitas de chocolate pelo meio. Não mesmo, um grande não. Em seguida, com cinco estrelas, está o de chocolate, mousse de chocolate. É, não, aquele gelado foi uma desilusão total e eu que sou amante de gelado de chocolate, para mim, aquilo foi uma facada no peito mesmo. Já comi muito gelado de chocolate e aquele é um grande não, não compro mesmo. Prefiro comer um gelado muito gorda de chocolate do que aquele gelado. Se eu quero comer uma coisa doce, vai um doce a sério. Próximo gelado, com seis estrelas, vai o de cookies. Não detestei, também não adorei, não tenho sido de comprar mais, vou comê-lo porque o tenho, mas não é um gelado que eu tenha adorado, honestamente. Próximo lugar, com sete estrelas, temos então o crunchy peanut butter. É um gelado que eu gostei bastante, surpreendeu-me muito pela positiva, tem um sabor bastante intenso a amendoim, o que é bom, lá está, não mente, ou seja, se dissesse crunchy peanut butter e soubesse a velagem, não fazia qualquer tipo de sentido, não é? Em seguida dou sete estrelas e meia ao de cheesecake de morango porque surpreendeu-me ainda mais pela positiva. Eu não estava à espera de gostar, estava à espera mesmo que fosse abaixo de 5, mas não, gostei bastante, surpreendeu-me, o sabor é bastante agradável, tem aquele travezinho de morango e tudo mais, por isso, já, surpreendeu-me muito pela positiva. Em seguida também, com sete estrelas e meia, temos então o de caramelo salgado, exatamente, o de caramelo salgado. Gostei bastante, mas também não é o gelado que eu hei de comprar, eventualmente, honestamente, e depois de comer o de caramelo salgado, gordo, layer da Prozis, nunca mais quero outra coisa, a verdade seja dita. Mas aqui temos que comprar com os gelados deste tipo de gama, digamos, assim, proteicos, com menos açúcares e tudo mais, porque, a verdade seja dita, são gelados que vão ter sempre sabor um bocado diferente, nunca vão ter aquele sabor intenso e doce com um monte de açúcar, por isso, não posso propriamente comparar com esse, apesar de que, se for para comprar, eu vou comprar o mais gordo porque é o que eu mais gosto, ponto. Em seguida, com o de estrelas, temos o de, coco e chocolate, eu gosto mesmo muito desse geladinho, tem um sabor muito agradável, parece Bounty, gelado de Bounty, por isso, já, recomendo mesmo muito para quem é amante de Bounty, é um ótimo gelado. Próximo gelado, com 8,5, temos o Lemon Pie, acho que é esse o nome, deixa eu verificar? Exatamente, Lemon Pie, é um gelado mesmo muito bom, recomendo, faz-me muito lembrar o Layers de Lemon Pie, que é muito mais gordo, prefiro o Layers, opa, se estão procurando coisas mais doces, eu sou essa pessoa, eu gosto muito mais de coisas mais doces, então prefiro esses gelados, mas é igualmente bom e é bastante agradável, é um sabor assim que trava mais um bocadinho, para depois do jantar ou do almoço, deve ser mais agradável por acaso, porque tem um travo não tão doce. Os próximos gelados, os 3 têm 9, eu honestamente não dou 10 a nenhum deles, não há nenhum gelado que eu tenha comido e sentido que foi completamente ao céu, como já foi em vários casos gelados, por isso, já, estou no patamar dos 9, o que é bastante bom, mas eu gostava mesmo de encontrar um gelado proteico que estivesse no patamar de 10, honestamente, gostava mesmo de encontrar aquele gelado proteico que, pá, aquele apetece moral todo. Sabe onde eu vou encontrar? Não sei, mas de qualquer forma, estes tem em 9. Temos então o de caramelized popcorn, que sabe de facto pipocas caramelizadas, é mesmo muito, muito bom. Em seguida, o caramel machietto, que tipo, sabe basicamente a café caramelizado, muito, muito bom. E finalmente, o de brownie, que se prendeu muito para o dispositivo, apesar de não ser o 10, porque não é super doce, tem brownie, mas não é como os gelados de brownie que eu já provei. O que é de esperar, ok? É, mas para os meus gostos, eu prefiro coisas ainda mais doces, por isso lá está. Nenhum destes gelados é um 10 na minha opinião. Depende de gosto para gosto, eu faço este vídeo a provar para vos dar o meu feedback, não é a minha opinião honesta de cada um dos produtos. E a verdade é que nenhum deles foi aquela surpresa enorme em que eu fui ao céu. são gelados bastante simples e eu gosto de gelados mais completos, com mais creme, com mais crocante, com mais sabor e tudo mais. De qualquer forma, espero que tenham-se divertido, que este vídeo te tenha ajudado a fazer a tua encomenda de gelados mais interessantes a nível nutricional, com um bocadinho mais proteína, com um bocadinho menos calorias e açúcares para os teus lanches, sobremesas, whatever, o que preferirem. Se este vídeo foi de facto útil para ti, deixa então o teu likezinho e também não te esqueças de subscrever o canal se ainda não subscreveste e queres ver mais vídeos meus. também não te esqueças de me seguir no Instagram se quiseres me ver mais por lá e vemos-nos então no próximo vídeo.